Deixa eu te fazer uma pergunta, quem de vocês gostariam de viver de internet? Isso mesmo, ganhar ali um salário mínimo ou até mais de um salário mínimo na internet todos os meses. Eu acredito que todos vocês gostariam de ter o seu próprio dinheirinho com a internet, não é mesmo? E visando isso, eu fui atrás de algum curso que realmente funcionasse, fiz vários. Porém, eu estou trazendo um curso aqui para vocês que custa menos de R$20, R$19,90, é isso mesmo. Onde você vai aprender a trabalhar na internet, a ganhar dinheiro da internet de uma forma simples. Jefson, eu não gosto nem de aparecer na internet, eu tenho vergonha. Não tem problema, esse curso também ensina você a ganhar dinheiro sem você aparecer na internet. Quer saber mais? Clica no link fixado aqui no comentário e o link também na descrição do vídeo. E lá você vai aprender todos os detalhes. Apenas R$19,90 para você ter a sua liberdade financeira. Pois é, agora segue no vídeo. Valeu! Empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil. Quando esse empréstimo parar de ser descontado, ou seja, quando você terminar de pagá-lo, será que você vai conseguir solicitar outro empréstimo consignado? E aí, vários de vocês estão me fazendo essa pergunta. E claro que eu vou responder para vocês de uma forma bem técnica, de uma forma bem simples, onde todo mundo vai compreender. Primeiramente, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem, e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal. É de extrema importância. E outra coisa muito importante, esse aí é o nosso Instagram. Vem fazer parte da nossa família sem demora. Ok? E sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Pois bem, muitos beneficiários do Bolsa Família estão pulando de alegria. Por quê? Porque vai terminar de pagar o antigo empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil, do antigo presidente, ou ex-presidente, Jair Messias Bolsonaro. Quem lembra? É, muitas pessoas lembram. Pegaram dois mil e poucos reais para pagarem em parcelas de cento e sessenta reais. Não é mesmo? Pois é, muitas pessoas pegaram esse empréstimo. Muitas pessoas souberam utilizar o dinheiro que pegaram desse empréstimo e estão pagando ele. Agora, milhões de pessoas terminam de pagá-lo este mês de outubro. Ou seja, a última parcela é esse mês de outubro. E a partir do mês de novembro, começarão a receber novamente o valor integral do Bolsa Família, sem o desconto do empréstimo consignado, não é? Mas muitos estão querendo saber o seguinte. Jefferson, eu fiz aquele empréstimo consignado lá do antigo Auxílio Brasil. Eu queria saber se quando eu terminar de pagá-lo, eu vou conseguir fazer outro empréstimo consignado. Consignado, tá? E não pessoal. Pessoal, infelizmente, isso não vai acontecer. É, e eu vou explicar pra vocês baseado no que o próprio ministro Elton Dias falou, no próprio que o governo federal falou, e também na decisão do STF. Porque tem pessoas me mandando várias mensagens dizendo assim, Jefferson, o STF autorizou o governo liberar o empréstimo consignado pra nós beneficiários do Bolsa Família. Isso quer dizer que o governo vai liberar? Óbvio que não, não é? O STF, como vocês estão vendo aí, a própria matéria do STF que diz, preste atenção, acesso de benefícios do programa sociais a empréstimos consignados é constitucional. decide o STF, site oficial do STF, onde ele disse, olha, vocês que são beneficiários do Bolsa Família poderão sim pegar empréstimo consignado, porém, se o governo federal autorizar a liberação. É, pessoal, olha essa outra matéria aí que saiu também. STF libera consignado a beneficiários dos programas sociais. Eu sei que vocês estão querendo pegar um novo empréstimo com taxas lá embaixo. Eu sei disso. Imagina só, você voltando a pegar R$2.300, R$2.400, R$2.500 de empréstimo consignado pra pagar em 24 vezes de R$160. Vai dar uns R$3.000 e pouco. Juros bem em conta, em relação à quantidade de parcelas. seria ótimo pra aquelas pessoas que estiverem precisando de dinheiro. Mas isso, infelizmente, não, ou felizmente, não é? Não vai acontecer. Por que não, Jefferson? Olha aqui essa publicação. Vejam só, após o STF dizer, olha, tá liberado, os beneficiários dos programas sociais poderão solicitar o consignado, caso o governo libere. Mas, vejam aí, essa matéria, o que o próprio governo falou. Olha só, após a decisão do STF, o governo diz que beneficiários do Bolsa Família não poderão pegar esse crédito consignado. Estão vendo aí? Olha essa outra aí, no site oficial, o que eles disseram. Legislação do Bolsa Família veda concessão de consignado a beneficiários para evitar o endividamento da população em situação de vulnerabilidade. Pois é, então, o que foi que aconteceu para que vocês coloquem aí as suas ideias no lugar? O STF lá em 2023 disse assim, olha, vocês, beneficiários dos programas sociais BPC e Bolsa Família poderão solicitar o empréstimo consignado, porém, é o governo que vai decidir. Neste caso, dos beneficiários do BPC Loas, Benefício de Prestação Continuada, foi o INSS que decidiu e o INSS autorizou os beneficiários do BPC, certo? Porém, os beneficiários do Bolsa Família, o ministro Eliton Dias disse, nananina não, não terão direito de realizarem o empréstimo consignado. Sabe por quê? Porque se vocês, beneficiários do Bolsa Família, pegarem novamente o empréstimo consignado, vocês estariam entrando em um endividamento. Isso foi o que o próprio governo federal falou nessas matérias que nós verificamos anteriormente. E após essa divulgação, após essa liberação do STF, o próprio governo federal criou uma medida para vedar os empréstimos consignados para vocês, beneficiários do Bolsa Família. Então, se você estava pensando como esse exemplo aí, olha só, para quem quiser conferir também lá no aplicativo do Cadastro Único, você consegue conferir se já encerrou o seu ou se você ainda vai continuar pagando. Se você já encerrou o seu pagamento do crédito consignado que você fez lá no antigo Auxílio Brasil, e está pensando que poderá solicitar outro empréstimo consignado, tire o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. O próprio Ministério do Desenvolvimento Social, o próprio ministro Ellington Dias, já confirmou lá em 2023 que não vai autorizar beneficiários do Bolsa Família voltarem a pegar o crédito consignado. Agora, eu quero saber a sua opinião. Coloque aqui nos comentários. Você concorda ou não concorda com esse empréstimo consignado? empréstimo consignado. Você pegava ali aproximadamente R$2.500, R$2.300, pagava ali R$3.400, uma média aí de R$1.000 de juros. Eu acredito que era viável por conta da quantidade de parcelas e o juro bem pequeno em relação ao crédito que muitas pessoas fazem pela Crefisa. O que eu não concordo é o seguinte, pessoal, minha opinião, aí se vocês concordarem, vocês colocam aqui nos comentários. Vamos lá. O governo federal proibiu que os beneficiários do Bolsa Família pegassem esses empréstimos consignados. Não foi isso? Porém, algumas empresas, quer dizer, algumas empresas não, uma empresa, a Crefisa, empresta o crédito pessoal, ou seja, empresta dinheiro para você, você pega ali R$1.000, você pega R$600, R$700, você vai pagar R$1.600, R$1.700, já vi pessoas pagando R$1.800. É. Então, se o governo não autoriza o empréstimo consignado, que os juros são menores, por que a Crefisa faz esse pré-empréstimo pessoal? É meio que desproporcional. Conferem? Concordam comigo? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários. E o que você acha? Você queria que esse empréstimo consignado voltasse a valer? Sim ou não? Coloquem aqui também nos comentários. E se voltasse a valer, você pegaria novamente? Sim ou não? Coloquem aqui também. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, fiquem todos com Deus, valeu, falou e fui! E aí